A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 6 versículos 24 a 34 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Ninguém pode servir a dois senhores Pois ou odiará um e amará o outro ou será fiel a um e desprezará o outro Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro Por isso eu vos digo não vos preocupeis com a vossa vida Com o que havereis de comer ou beber nem com o vosso corpo Com o que havereis de vestir Afinal a vida não vale mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa Olhai os pássaros dos céus Eles não semeiam, não colhem nem a juntam em armazéns No entanto o vosso Pai que está nos céus os alimenta Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida Só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo Eles não trabalham nem fiam Porém eu vos digo nem o rei Salomão com toda a sua glória Jamais se vestiu como um deles Ora se Deus veste assim a erva do campo Que hoje existe e amanhã é queimada no forno Não fará ele muito mais por vós gente de pouca fé Portanto Não vos preocupeis dizendo o que vamos comer, o que vamos beber Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas Vosso Pai que está nos céus Sabe que precisais de tudo isso Pelo contrário Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo Portanto não vos preocupeis com o dia de amanhã Pois o dia de amanhã terá suas preocupações Para cada dia bastam os seus próprios problemas Caríssimo irmão, caríssima irmã Tamanha riqueza da palavra de nosso Senhor Nos deixa deslumbrados Mas há uma palavra que é chave Para nós entendermos hoje Todo o resto que o Senhor nos diz neste Evangelho Buscar em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas serão dadas em acréscimo Precisamos do alimento? Sim Mas sabemos que muitas vezes existe o exagero O exagero da comida E existe o exagero da falta da comida Para tantas e tantas pessoas E sabemos a gravidade do problema da fome Que existe em nosso mundo É necessário andar arrumadinho Com roupa boa? Sim Mas o supérfluo A quantidade de roupas Aquilo que eu gosto de chamar os penduricários Que as pessoas inventam na própria vida Acabam fazendo mal Se buscarmos o reino de Deus Teremos equilíbrio Que bom quando você vê uma pessoa que sabe se vestir Com harmonia Que beleza uma casa Na qual a pessoa procura adquirir tudo que é necessário Mas sem exagero Não sobra nada Nem falta nada É o equilíbrio Buscar o reino de Deus e a sua justiça E tudo Virá para nós aprendermos a viver É palavra de vida eterna Amém Amém Amém